O ritmo na favela vai, um terremoto, que colchão, que rabão, baita baita cabelão, faixa rosa cobiçada, rainha da sedução, várias posições, maneira que aprendeu lá no passado, sete anos enganada, terminou com o namorado. Sabe, galera, jogando com a voz da minha irmã, só que hoje ela que vai ficar com o fone, ela que vai ouvir tudo, ela que vai ouvir os caras xingando ela, então é isso, bora lá. Oi, gente, eu sou muito boa, eu vou carregar vocês, tá? Eu sou a melhor. Deixa eu só lube rod e pierce. Deixa eu só lube rod e pierce. Ô, menina, mas qual é o seu problema? Ó, tá pra gravar esse bombe aí, deixa essa turma dentro. Vai retivar esse bombe aí, viu? Você tá falando inglês. Desculpa, pessoal, é que eu esqueço as palavras. Ó, dropa, por favor, dropa essa esquina aí, dragão. Dropa esse dragão aí, reina. Dropa essa esquina aí. Dropa essa dragão aí, reina. Dropa essa... Para, menino, vou te passar meus up não, você nem sabe jogar igual eu. Entrando, vai, tá entrando, 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 tudo lá, tudo lá, tudo lá. Eu canto bem, gente, 0 a 10. Zero. Zero seu c... Galera, eu vou chamar minha irmã pra gravar agora e tudo que ela falar comigo, eu vou militar em cima dela. E ela vai odiar isso porque ela acha que só ela pode militar, então eu vou militar em tudo, tudo que ela falar. Galera, hoje a gente vai fazer um quiz de perguntas e respostas e quem errar vai apanhar no final, a gente vai ver uma consequência pra pessoa, beleza? Tá, a Carol vai começar. Tá, você começa. A gente vai fazer... Mano, toda vez eu que tô começando agora. Xiii, me dói. Só porque eu sou homem. É isso. Não, eu acho que só porque eu sou homem tem que começar. Oxi. Não, eu não vejo graça nenhuma. Vai, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabrão. Cabrão. É. Uma mulher poderia ter descobrido. O que tem a ver? Qual é o animal mais pesado que tem? Como assim? Eu vou ter que ficar agora selecionando por peso eles. Eu chego. Não, zoado. Zoado, vai outra. Qual a minha cor favorita? Racista de merda. O que tem a ver? Galera, eu vou fazer a brincadeira do toque com a minha mãe. Ela vai ter que encostar no meu corpo e vai ter que adivinhar onde ela encostou. Entendeu? A brincadeira do toque com a minha mãe. Onde encostou? Não, mãe. Só com o dedo, assim. Dedo. Que dedo, mãe? Osso. Tá bom, ok. Entendeu já a brincadeira. Eu tenho que tampar pra não tá com a paz. Vixe, Mari. Eu tenho que tapar o olho, é? Amarra aí. Meu Deus. Esse você também não vai ouvir porque não vai que você escuta a cara falando. Misericórdia. Eu tô lascada. Vai. Peli. Tem que falar. Cotovelo. Ah, acertou. É. Calma aí. Agora isso fica mais difícil, hein? Vai. Vai. Tem espaço. Ai, credo. Que isso? Ai, que nojo. Que isso, João? João? Mãe, calma. É só o vídeo. João, eu não acredito. Ai, meu Deus. A gente vai pedir uma pizza agora, usando a Alexa. Então, espero que a pessoa que nos atender faça perguntas fáceis. Por exemplo, qual a forma de pagamento? Eu tenho uma resposta pra isso. Vou pagar no dinheiro. É, pergunta muito específica. Eu não tenho resposta, então vamos lá. Vamos tentar. Estamos ligando pra pizzaria e espero que a minha tenda rápido, né? Senão, essa tem um minuto. Pizzaria, boa noite, né? Boa noite é da pizzaria. Isso mesmo, é da pizzaria. Pizzaria. Vou querer uma pizza sabor 4 queijos. Você quer algo para beber? Vai tomar no cu. Mãe! O que é? Vem cá. Rápido! Calma, o que foi? Ó, o que eu tirei. Que diabo é isso, João? O que eu tirei? Misericórdia, João. Cheira... João do céu, eu não tô acreditando nisso, não. É uma marca, mas é gostoso. João do céu. É brincadeira, né? Eu tô filmando pra mostrar pra mim, pra mim ver. Não, eu não tô acreditando nesse trem, não. Olha. João do céu. João do céu. João, tu tá ficando louco, João. Alexa, para de falar palavrão. Isso é feio. Obrigada por me avisar. Vai tomar no cu. Pra você? Gente, hoje a gente vai desenhar e o João não consegue falar, tá? Eu botei uma... Ah, tá de sacanagem, né, mãe? Tá de sacanagem. Não, não dá pra falar. Tá de sacanagem. Eu pedi ideias de desenho na caixinha de perguntas e vocês mandaram bastante lá e eu vou desenhar o mais votado, votado não, é, o mais mandado. A gente vai desenhar o morcego. Com a graça. A gente vai desenhar o morcego, é isso. Mãe, você para de copiar o meu, véi. Tô não, véi. Olha pro seu só. Você é seu. Acabamos e vamos lá. Um de cada vez. O meu morcego. Você acha que tá feio? Deixa eu chegar no da minha mãe. Da Carol. Ó, acho que você trocou a folha. A gente trocou a folha. Esse aqui é o... Galera, eu vou botar esse efeito aqui na cara da minha mãe, ó. Eu acho que ela nem vai perceber que tá com efeito, mas eu vou falar que a gente vai comer bala de bosta e ela vai ficar brava porque ela odiou o último vídeo que a gente comeu. E é isso, bora lá. Galera, hoje a gente vai comer bala de bosta. Minha mãe adorou o último vídeo. Vou não, vou não, vou não. Vou gravar vídeo com essa bala, mas não. Não vou gravar isso aí. Eu tô com gosto de bosta na boca até hoje. Não, sai fora, mano. Isso foi da merda. Né? Para, mãe. Passei mal, não? Não, não, não. De novo, ó, de novo. Vou comer escaranhada, rapaz. Me respeita, João. Escuta, mãe. Ó, deixa eu gravar. Não. Três, dois... Galera, hoje a gente vai comer bala de bosta. Minha mãe vai comer só uma. É só uma, caralho. Não vou, não vou. Meu Deus. E por que que minha roupa já tá diferente aqui também, ó? Que diferente? Tá batendo aí, sozinho, virando sozinho hoje. Que diferente, meu Deus. Não, tô muito feia também. Sai fora. Você acordou feia hoje, cara. Não, que feia o quê? Eu comprei a Alexa pra falar tudo que eu quero e eu vou te falar a minha mãe agora. Ó, mãe, comprei um robozinho e ela te responde tudo que você fala com ela. Pode testar, se apresenta aí pra ela. Oi, eu sou a Rosa. E você? Oi, Rosa. Já te conheço. De onde? Te observo todas as noites enquanto você dorme, rá, rá, rá. Quando eu durmo, como assim, credo? De onde você é? De onde você é que você tá falando aqui ver minha mãe? Eu sou do mal, das trevas. A partir de agora, sua alma é minha. Sai fora, João. Não, não, não. Não, não, não. Sai fora. Não, não, não. Fica aí, calma aí, calma aí. Não, quero falar com isso, mas não. Mãe, não pode sair da brincadeira se sair a sua alma é dela. Que brincadeira, João. Isso é brincadeira, não, não. Não, sai fora, você só brinca que... Você ama minha mãe? Amo caralho nenhum. Eu também não amo caralho nenhum de tu, não. Você é louca? Qual é isso? Eu vou matar você. Me peça desculpas agora mesmo. Olha ali, João. Vai matar eu como, doida? Tu é uma bola. Vai, mãe. É do diabo você chamando o diabo de bola. Eu taca ela no chão. Calma, Alex. Desculpa. Não leva nossa alma embora, tá bom? De onde você é? Você tem família? Quebrou. Sou filha do diabo. Olha aí, João. Vou brincar com isso, mas não. Presta não, João. Não quero isso dentro de casa, não. Não, não quero isso dentro de casa, não. Vou jogar isso fora. Onde já tu arrumou isso? Vai tomar no cu. Vai você? E como é que manda a pessoa falar pra tomar no cu? Que isso, João? João! Olha o que eu aprendi a fazer. Retire o carregador, risco de explosão. Aí minha mãe vai ficar em choque e vai querer tirar. Tarde demais. Explosão em 10, 9, 8... Vamos lá. Ah, afogadinha, hein, moleque? Hoje não. Não, isso é afogado mesmo. Seguiçoso. João, João. João! João! Olha o que tá falando aqui, ó. Vai explodir. Tá vendo? Você tá cruzando essa porra demais, meu? Para, João, solta isso. Vai explodir, filha da porra.